Santo é segundo o Senhor, o Senhor é Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Dizer da alegria de poder retornar a Turvânia Reverendo o pastor José Carlos, missionário Daiane A igreja aqui em Turvânia Demais companheiros, pastores Deus abençoe a todos, parabenizá-los pelo tema da festa E a realização de mais um congresso unificado aqui em Turvânia Nós vemos aqui como maravilhoso é este tema Quando Abacuque vai fazer a oração E ele vai dizer, aviva Senhor a tua obra No meio dos anos a notifica ou faz a conhecida Na ira lembra da misericórdia Nunca se ouve um tempo tão exigente em relação a um avivamento E o avivamento em muitas circunstâncias não é entendido Porque o avivamento bíblico, o verdadeiro avivamento O avivamento genuíno, ele começa na palavra de Deus Todos os avivamentos bíblicos começaram com a pregação da palavra Com a observação, a lei do Senhor Nós vemos quando no tempo do sacerdote Esdras Nós vemos ele ministrando ali, ensinando a palavra E o povo arrependido chorava, prostrava ali no chão E desfazeram as alianças que haviam feito com mulheres que eram pagãs Alianças, casamentos, filhos, frutos da consequência ou da união com o pecado Mas diante do avivamento que foi a palavra de Deus trazida a eles A Bíblia diz que eles dispensaram, desfazeram aquela aliança E veio o avivamento da parte do Senhor O que dizer na igreja primitiva, nos tempos do Pentecoste Onde Deus desceu e batizou ali com línguas estranhas E foi um grande alvoroço em Jerusalém Alguém não entendia? O apóstolo Pedro se levanta e vem o avivamento Que foi a mensagem do Evangelho pregada O verdadeiro avivamento, irmãos É a palavra do Senhor anunciada O verdadeiro avivamento é a observação A palavra do Senhor O culto acaba, mas a vida cristã segue E aquele que recebe o avivamento da palavra de Deus Ele tem mudança É tempo de mudança de atitude É tempo de desfazer aliança com o mundo Com o pecado E dispensar as coisas erradas Porque a leitura inicial, oficial, também diz Acerca do fim dos tempos E está chegando, irmãos O momento da igreja de ser arrebatada Está em tempo de nós nos alertarmos Está em tempo de fazermos movimentos como esse Porque a Bíblia diz que o Evangelho do Reino Será pregado a toda criatura E então virá o fim É tempo de fazermos movimentos como esse É tempo de atentarmos a palavra do Senhor É tempo de pregarmos a palavra do Senhor Porque o Senhor Jesus está voltando Para buscar o Seu povo Louvado seja Deus Que nós possamos abrir os corações Receber a palavra que o Senhor tem Para as nossas vidas E também levarmos ela para o nosso cotidiano Em nome de Jesus Amém